Fala aí galera, beleza? Cooper aqui trazendo pra vocês mais um vídeo dessa vez Vídeo de Cooper Review e a review da vez é Super Cub Anime aí das meninas fofinhas que andam de moto Com muita propaganda da Honda, inclusive Bom, basicamente é um slice of life sobre uma menina que ela mora sozinha, vai pro colégio Ela sempre vai de bike, então ela cansa numas ladeiras e... Ela não tem amigos, ela é uma vida super parada, bem parada Ela vê uma pessoa andando de moto e vai numa loja de moto pra comprar uma Não é moto, eles chamam de Cub, mas é tipo uma scooter Ela vê que todas são bem caras pro orçamento dela Mas o dono da loja oferece uma scooter pra ela num precinho bem show Por um motivo lá, mas você tem que assistir pra saber o que é Mas assim, nada demais E ela compra essa moto e começa esse slice of life Que é literalmente mostrando a vida dela andando de moto Fazendo amizades contra as pessoas que tem moto ou por causa da moto dela Usando a moto pra comprar coisa, pra fazer coisas diferentes pra vida dela Arrumando a moto, então tem várias cenas dela comprando peças novas, acessórios E talvez você já tenha assistido Yuru Camp É bem essa vibe Yuru Camp, meninas que vão acampar E Super Cub, meninas que andam de moto No caso são duas Então esse estilo de anime é aquele bem gostosinho, bem agradável de assistir Pô, pega um cobertor, senta no sofá, faz um chocolate quente assim Tudo encapuzado E vai assistir seu Super Cub Ele é um anime pra ser assistido assim Ele até não tem muitas falas Ele é muito bonito visualmente Então tem vários momentos que ficam em silêncio Assim, não tem silêncio no sentido, não tem diálogos Mas é a menina, tipo, arrumando, torcendo o parafuso, a porca Limpando a moto Ela batendo o pé naquele negócio pra ligar a moto, que eu não sei o nome Aí a moto liga e faz aquele barulho do motor Aí ela senta Ela ajusta o capacete Faz o barulhinho do Assim, na viveirinha do capacete Tal, aí ela vai lá, bota a mãozinha dela Aí... Aí começa a andar Aí mostra ela andando pela cidade Aí chega na escola Aí o raiou e vai falar com a amiga dela, sabe? Então é bem assim Tem vários momentos que não tem diálogo Mas é muito gostoso ver tudo isso Porque ele é muito bem animado, eu achei Principalmente nessa... Tipo, se você ver a animação das garotas É um design bem simples Ela não tem uma animação muito pá, assim Mas na questão da moto Dela mexendo nas coisas das motos Na aparelhagem da moto Aí a paisagem Ela andando Vento no cabelo Eu achei que isso tudo tem uma animação bem fluida Bem gostosinha E é legal que você aprende muita coisa Porque ela vai aprendendo E você vai aprendendo junto Eu não sabia algumas coisas sobre as motos E até um pouco sobre acessórios Que ela vai incrementando a moto Ou acessórios pra ela usar enquanto ela dirige Muitos acessórios normalmente são pro frio Que mostram nesse anime Porque elas estão numa região que Acho que é perto do Monte... É do Monte Fuji, né? Não sei É frio Tem uma parte que começa a nevar Então você vai aprendendo coisas Que eu não falei a mínima ideia que existia De coisa pra capacete Pra botar no guidão da moto Tipo de óculos Tipo de viseira Então é tipo É interessante É gostosinho de assistir Slice of Life Não é o meu estilo de anime E esse daí é bem aquele suco mesmo Do Slice of Life É a vida da menina E boa parte do anime É focado só ela e a amiga Então tipo Não tem muita coisa assim Que acontece É um anime mais agradável Mesmo assim Eu gostei Eu acabei assistindo tudo de uma vez Então ficou um pouquinho maçante sim Eu acho que assistindo de pouquinho em pouquinho Pode ser uma experiência muito mais agradável Essa fica a minha recomendação Pra você que não viu E agora eu pergunto pra você que viu Gostou de Super Cub? Você foi de Slice of Life Deve ter gostado com certeza Escreva aqui nos comentários O que vocês acharam E eu vou ficando por aqui Quero agradecer aos membros do canal Muito obrigado a todos vocês Que apoiam o meu trabalho Tamo junto Caso você queira virar membro Tem um botão aqui embaixo De seja membro Discord aqui na descrição Minhas redes sociais também Aparecendo aqui embaixo E eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou, fui E tchau E tchau, tchau